Música Treinador dos rodados Gal fala da sua ida para os rodados Ele que estava sendo cogitado para a equipe dos garotos Mas acabou indo para os rodados A gente está aí, eu escolhi o rodado porque simplesmente é uma grande equipe Eu tive um convite especial do presidente Dunga Que disse que tinha interesse na minha participação Assim como também tive o convite de outras equipes Do Ajax, Neto, de representantes do garoto de figa também Chegou o convite até mim, mas infelizmente não chegou de uma forma que me convencesse Me convencesse a fazer parte daquele grupo Que também é uma grande equipe Mas assim, hoje eu sou rodados, agradeço a Dunga pelo convite Eu acho que vou estar aí disposto a fazer um grande trabalho A gente tem realmente uma grande equipe Estamos aí com grandes parceiros para poder fazer essa equipe Mais uma vez chegar na final e com a fé em Cristo conquistar mais um título O elenco dos rodados é aquele mesmo? São as peças que você realmente pretende? Gal, presta a competição Olha, são grandes jogadores que tem Eu acho que o futsal tem disso, né? Essa diversificação de equipes Eu, por exemplo, já... Depois de 2013, 2014, onde eu conquistei meu título Já passei por mais duas equipes Esbrovos, Panela, agora estou nos rodados Que os jogadores têm feito a mesma coisa Entendeu? David, que sempre jogou comigo nos esbrovos Jogou comigo em outras competições Hoje já não está mais, já escolheu uma outra equipe Então os jogadores acabam se migrando de equipes Mas acho que o mais importante de tudo é essa competição Que a nível regional aqui é a melhor que existe na Bahia Então eu acho que eu tenho uma grande equipe Eu tenho hoje, posso dizer, que confio Que uma das revelações ou até o melhor jogador da equipe Esse ano sairá da equipe do rodado Estou me referindo ao Atleta Cal Que está bem, está voando O menino está com boas intenções e com muita força de vontade Então eu acho que os rodados vêm e vêm forte Com uma grande equipe, um grande elenco Uma organização invejável E com certeza nós vamos chegar a esse título Para ofender isso Então você apontaria os rodados como um grande favorito? Não, não é favorito Favorito é todas as equipes que estão disputando essa competição Eu sempre digo isso Eu acredito nos rodados Eu acredito na minha equipe Eu acredito nos atletas que estão montando essa equipe Eu acredito na minha comissão No meu presidente Nesse trabalho que nós estamos fazendo Então eu acho que Gradativamente, pé no chão, cabeça no lugar Jogo a jogo, muito treino Os garotos estão determinados a fazer isso E eu acho que o resultado vai ser mostrado dentro da quadra E com certeza Os rodados vão ser uma equipe a ser respeitada nessa competição Eu acho que o resultado vai ser mostrado dentro da quadra Eu acho que o resultado vai ser mostrado dentro da quadra Eu acho que o resultado vai ser mostrado dentro da quadra Eu acho que o resultado vai ser mostrado dentro da quadra Eu acho que o resultado vai ser mostrado dentro da quadra